Bom, então vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos contatos com a proteína, do leite de vaca ou de outros alimentos que causam reação. E se estes contatos que geram reações alérgicas, se eles vão fazer um prolongamento da alergia, se vão agravar os sintomas das crianças, se vão arrastar esse processo até a aquisição de tolerância, o que a gente gosta de chamar de cura da alergia alimentar, mas que na parte profissional a gente fala aquisição de tolerância à proteína do leite de vaca e à proteína de outros alimentos. Então, gente, é importante entender que estes processos, durante a jornada da criança com alergia alimentar, desde o início dos sintomas, passando pelo diagnóstico, até a gente chegar à tolerância, que a gente sabe que vai acontecer para a grande maioria dos casos das crianças com alergia ao leite de vaca, porque apenas 2% vão chegar até a fase adulta ainda alérgicos, né, isso é importante falar. Então, é muito comum que estes contatos aconteçam. Por mais cuidadosa que a família seja, por mais que a mãe tenha realmente recebido todas as informações necessárias, né, que infelizmente a gente sabe que não acontece em muitos casos, porque o que falta para a família é a informação correta, é saber aonde tem os riscos, aonde a criança pode ter um contato ali com alguma coisa que faça reação alérgica nela, né, Então, é por isso que acontece, na maioria das vezes, esses contatos, esses furos na dieta e nos cuidados do dia a dia, e a criança acaba reagindo de forma alérgica. Mas mesmo quando a família está sendo muito bem acompanhada por médico e nutricionista especialista no tratamento das alergias alimentares, esses contatos não intencionais, eles podem acontecer, e a criança pode fazer uma reação alérgica. Tem coisas que realmente fogem do nosso controle, né, quando, por exemplo, a criança reage respirando a proteína, né, uma das questões que fica realmente mais complicado da gente conseguir, né, restringir, quase que colocar a criança ali numa bolha, muitas vezes, né, é complicado, porque os cheiros, eles vêm. Por mais que a gente não faça, às vezes, na nossa casa, precisa sair com a criança, precisa se deslocar, né, porque precisa continuar tendo uma vida social, e quando a criança reage de forma alérgica, inalando a proteína, é bastante complicado. Uma outra questão, que também é um pouco mais difícil de controlar, né, é quando a criança reage ao toque. Então, se tem uma superfície, ou alguém tem ali a mão, né, passou pelo contato com a proteína do leite de vaca, ou teve contato com algum alimento derivado do leite, e naquela superfície, ou na mão de alguém, ou na pele de alguém, ficou um resíduo da proteína, tem crianças que são tão sensíveis ao ponto de encostar naquela superfície, ou em outra pessoa, e naquele mesmo momento, né, a pele levanta ali, em forma de placa vermelha, em forma de urticária, ou até mesmo aquilo pode gerar, mais pra frente, um processo inflamatório na pele, agarretando num disparo de uma dermatite atópica. Então, são pontos que, por mais que a família fique atento, mas é muito importante que a família saiba que isso pode acontecer, e que a família saiba identificar se aquela criança reage daquela forma, pra ficar o mais atento possível, controlar da melhor forma aquele ambiente, né, mas principalmente nas crianças mais velhas, que já andam, correm pra todo lado, brincam, né, interagem com outras crianças e outras pessoas de forma mais acentuada, essas questões de controle vão ficando cada vez mais complicadas. É uma questão de um furo não intencional que pode acontecer numa não leitura correta de rótulos, né, e por isso que eu sempre falo, não basta falar, tire leite derivados da dieta, tem que ensinar a ler rótulos, isso é um básico ali, do início do tratamento das alergias alimentares, pra que a família saiba onde estão os riscos, né, quais alimentos industrializados podem trazer um risco pra aquela criança. Então, saber fazer a leitura de rótulo, entender ali os componentes, fazer a leitura correta, né, da lei da rotulagem dos alergênicos, então aquelas frases que aparecem em letras maiúsculas, em negrito, alérgicos contém, alérgicos pode conter, o que que isso quer dizer, né, já expliquei em outras aulas aqui pra você, se tem, contém ou pode conter, é um risco, então pode ter a proteína, e muitas vezes a família desinformada acaba consumindo ali, ou dando, né, a mãe em dieta de restrição acaba consumindo, ou dando pra criança o alimento, alérgicos, pode conter leite derivados, ou ovo, ou trigo, e a criança reage, e ali ela acaba tendo contato, fazendo uma reação, isso também é um furo, né, um furo, um contato não intencional, então não se teve a intenção de provocar a reação, mas a criança acabou tendo contato e fazendo essa reação alérgica. Agora, o que que os estudos científicos mostram? Os estudos científicos mostram que estes contatos esporádicos, né, o que a gente chama de furo não intencional, aí está a boa notícia que eu venho trazer aqui pra vocês, isto não atrasa a tolerância, isto não atrasa o processo de cura das alergias alimentares, né, nem da APLV, nem de outras alergias alimentares. Agora, é importante a gente entender que uma coisa são os furos esporádicos, os contatos esporádicos que a criança tem com a proteína. Uma outra coisa é uma criança que o tempo inteiro está tendo contato ali com o que causa alergia nela, né, e isso em algumas crianças pode gerar um estado de hiperreação, muita inflamação no organismo, e aí a criança pode entrar no caminho de ficar cada vez mais sensível, reagindo de forma mais acentuada. Aquela proteína que ela reagia inicialmente, às vezes, com uma reação mais branda, pode começar a reagir a outras proteínas alimentares, pode começar a reagir a outros alimentos, porque aquele organismo está muito inflamado, o intestino está muito permeável, está muito aberto às células de defesa, o que eu sempre, eu gosto de usar essa analogia, né, as células de defesa nada mais é, né, do que os nossos soldados, o nosso exército de defesa. Agora, se esse exército, né, o tempo inteiro tem presença de inimigo ali, já, né, fazendo guerra contra o nosso sistema de defesa, o sistema de defesa, ele vai ficar ali no campo de batalha o tempo inteiro, então ele fica hiperestimulado. Isso pode gerar em algumas crianças, né, um estado inflamatório tão grande, uma reação alérgica tão grande, que a criança começa a ficar mais sensível do que ela já era e fazer reações até mais graves do que ela fazia antes.